Adeus Adeus, eu volto um dia Para cantar aqui de novo com fervor Adeus, eu volto um dia Vou levar saudades de todos vocês Adeus, eu volto um dia Para cantar para o meu povo português Vou levar saudades de todos vocês O carinho, eu jamais esquecerei Tantos filhos, tantos pais, tantos avós Obrigado, um dia eu voltarei Na verdade, não me sai do pensamento Sou feliz, quero voltar outra vez No meu peito guardarei este momento Sinto orgulho de ser um bom português Adeus, eu volto um dia Voltarei para todos vós com muito amor Adeus, eu volto um dia Para cantar aqui de novo com fervor Adeus, eu volto um dia Vou levar saudades de todos vocês Adeus, eu volto um dia Para cantar para o meu povo português Quero voltar a sentir esta emoção Sonho a dor Sonho a dor, quero voltar a sonhar E poder cantar de novo esta canção Obrigado, um dia quero voltar Na verdade, não me sai do pensamento Sou feliz, quero voltar outra vez No meu peito guardarei este momento Sinto orgulho de ser um bom português Adeus, eu volto um dia Voltarei para todos vós com muito amor Adeus, eu volto um dia Para cantar aqui de novo com fervor Adeus, eu volto um dia Vou levar saudades de todos vocês Adeus, eu volto um dia Para cantar para o meu povo português Adeus, eu volto um dia Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto A minha terra natal Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto O meu país não há de pau Eu vou ao Minho, traz os montes que ele cria Na beira e alta, onde ela é a minha terra Na beira baixa, que encanto quem queria Como é tão lindo ver o vale e ver a serra A Extremadura de encanto, com certeza Querida Lisboa é fabrico nacional O Alentejo, o Algarve, beleza Como é tão lindo o meu querido Portugal Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto A minha terra natal Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto O meu país não há igual Ao outro lado do mar Há gente boa Ai, os Açores que brilham sempre à manhã Mas mais abaixo o meu coração entoa Esse jardim é o Ailha da Madeira Com a chegada dos filhos a Portugal Pois na verdade o país tem outro gosto Os imigrantes dão um brilho bestial Não vou deixar dormir em pé no mês de agosto Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto A minha terra natal Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto O meu país não há igual Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto A minha terra natal Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto O meu país não há igual Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto A minha terra natal Ai, meu Portugal Ai, meu Portugal Vou de férias em agosto O meu país não há igual Eu vou de férias em agosto Eu vou de férias em agosto Eu vou de férias em agosto O que é isso?